Salve a todos os ouvintes e seguidores, sejam todos bem-vindos ao Boletim Papo Veloz com as notícias mais importantes do dia. O primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no circuito de Barcelona teve Lando Norris como o mais rápido na soma dos tempos das duas sessões. O britânico da McLaren fez a sua melhor volta utilizando o composto C4 em 1 minuto, 19 segundos e 568 milésimos. O atual campeão, Max Verstappen, terminou apenas em nono, mas foi o piloto que mais andou num total de 152 voltas. Carlos Sainz, George Herschel e Lewis Hamilton fecharam os cinco primeiros. O finlandês Valtteri Bottas alertou o novo companheiro de equipe de Lewis Hamilton na Mercedes, George Herschel. Em entrevista ao tabloide inglês The Sun, Bottas disse que Herschel não precisa pensar em vencer o heptacampeão porque, abre aspas, vencer Lewis não é fácil, eu experimentei isso, é a consistência dele e suas performances que faz a diferença, fecha aspas. Bottas foi piloto da equipe alemã entre 2017 e 2021, em substituição a Nico Rosberg, que conseguiu bater Hamilton e conquistar o título em 2016. Bicampeã da W Series em 2019 e 2021, a britânica Jamie Chadwick, que estava na equipe Veloce, permanecerá na categoria para 2022. A pilota de desenvolvimento da Williams anunciou que fará parte da equipe recém-formada pela socialite Kathleen Jenner, que também foi campeã olímpica em 76 no Decathlon. O Boletim Papo Veloz volta amanhã. Vocês podem ouvir pelo YouTube, pelas plataformas digitais ou assinando o nosso feed, is.gd.com.br Programa Papo Veloz. Grande abraço a todos e até mais. Tchau. 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 Tchau.